Tá, na ultima parte que a gente tava jogando aqui a gente pegou a espada de Kim da Avelorn né, só volto pegar uma cidade dela aqui pra gente ficar com tudo Embora será quase impossível de manter essa região aqui, tentaremos Daria pra colocar essa aqui, colocar a de ordem pública e corrupção pra tentar segurar essa bagaça aqui Bom, a de qualquer forma a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o restante da província né Tem esse pequeno exército aqui Avelorn foi destruída, aqui agora a gente coloca, vai espalhar Depois a gente espalha a corrupção aqui Aí aqui a gente vai construir Esse daqui Esse daqui E Guardição Aí eu seguro a corrupção enquanto isso Noctilius Vamos colocar pra você Aterramento Para você reduzir a chance de erro Ao fincar seu cajado ou canalizador arcano do solo O arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia A chance de magia é menos 15% de erro Esse daqui Ahn Nossa, o menino também subiu de level Coloca Humm Pra melhoria do convocar maré eu acho Mas bem que reposição Pra fechar aqui os três pontos Se não me engano a gente tinha um exército do O meu do Tem seis da guarnição Tá difícil Você tá precisando urgentemente Repor Plum Humm 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 Eu podia começar pegando uns carinhas desse aqui, velho Porque teoricamente a maldição deles deveria estar custando uns 200, como é que ele está custando tão baixo assim? Ou não vou reclamar? Vou, só recrutar os fantasminhas aqui com ele então Puxar dois aqui deles já E vamos montando esse exército aí Mestre Emerald da fluta Eu torcei para o Belenardo me atacar enquanto isso Quando tu começou a jogar WoW Cara, foi um pouco depois que eu joguei Warcraft Mas eu não joguei muito não Tá, tá, tá Só queria uma Rainha Decente Inclusive para falar em Rainha Decente, é você não Você está a caminho até Nagaronde para plantar lá nossa... Nossa paradinha Não, não jogou não, velho Tem que pagar mensalidade, eu acho uma merda Ah, e tem o reino almirante, o Goff, que está em algum lugar também me caçando, né? Cadê? Ele está meio longe ainda Mas ele vai vir me caçar com certeza Esse cara está recrutando Então pode ser que os vossos turnos me ataquem aqui os três exércitos Talvez seria melhor recuar então e repor o exército decentemente Embora adoraria ficar aqui É para acampar 50% ainda, né? Mas não tem limite Você tem limite para acampar, minha filha? Não, ok Então Cola para cá Aí recrutando aqui de novo o pessoalzinho Para apagar o resto da mensalidade com o gol do jogo, aí pelo menos tem isso Tá, vamos passar o turno aqui Bom, agora com a espada de Kayn aqui com o Noctilus vai ficar bem fácil ganhar as batalhas com ele Porque a imagem em área não falta Aí, estava demorando, né? Safri recebeu o convite para se juntar aí Bom, eu estou do lado dele já com o Noctilus, então aí a gente ataca ele Mas provavelmente eu vou perder essa da Jangeriel Para Safri Porque tem guarnição, mas não vai segurar a 2-tech E aí E aí Bom, é só piqueiro Hummm, mas eu só tenho... Vixe, tem um ratos aqui de frente Um ratos, é Até pensei em ficar perto da cidade aí, mas não ia dar não Nossa O meio de campanha quando todo mundo está te atacando já ao mesmo tempo é complicado Ainda mais essas facções que não faz dinheiro Ai, quem é você agora? Tá, vou ter que defender esse cara aqui, senão vou perder meu portão Então vamos lá Devia atacar meus portões O Jack Mansvelt O Jack Mansvelt Tá, é... Só vai ter mais gente, vou colocar... Vocês três aqui Aí aqui eu vou colocar... Um Espalhado para ativar as duas torres Aê 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 guardas profundeiras, vai ficar duas aqui Escondidinha para não tomar tiro de morteiro Vocês aqui Vocês aqui também E vocês aqui escondido O Jack Mansvelt Está bem level baixo, então o Martin não vai nem conseguir ser acertado por elas Tá bom né velho O tirador de conversa vai ser um pouquinho bem incômodo, mas vamos dizer o seguinte... Vamos lá dar um oi para ele. O cadáver é inchado se aproximando do portão aqui, mas os meus carinhos aqui podem explorar eles. O que é mais rápido em vocês? Parece um pouquinho mais rápido, vamos pegar esses 7 a 2 com 10 ali. Os cadáveres inchados explodiram já. Show! Não, não deixei nada atacar para vocês, só que eu estou com um tiro. Peguei! Estou! Não deixei ninguém! Não fique ninguém! Estou em alongside um pouco! Ora! Estou em alongside um tiro. Falta! Enfim! É, derretida. Derretida completamente. Ação! Orders! Ataque! Um! De nada mais! Show-nos! Eu estou recuperando a vida, então torcei para dar tempo. Anda aí. Vocês estão preso porquê? Estou pronto! Os cachorros aqui, vamos lá. Minha unidade é que está presa e não tem no que ela está presa, ela só está presa. Compreensível ter um bom dia. Os cachorros aqui derretidos completamente. Vamos pegar esse morteiro aqui. Ei João, boa noite. Vamos começar. Pode sair agora aqui a guarda profundezas também, já está meio que só com o controle dos monstros aí mesmo. Gente, o que aconteceu aí? Vocês não precisam passar do que lá. A maldição, o que é? Eu achei um negócio muito legal de câmera. Eu estava brincando hoje de gravar batalha cinemática para ver se ficava legal. Não ficou? Spoiler. Que chama suavização cinemática na câmera. Você vê que a câmera está se mexendo mais... Mais de boa. É isso aí. Você tem até de ganhos de drones, manda todo mundo para o lado de fora. É, olá! Pode sair um pouco. Claro, não? Nada rápido, agüow. Mas sim, este tanto eles não aconteçam. Algum? Passar o barco. Certo? Uma pessoa que está diminutando de um templo. Tá sem o suavinha. Conte-nos, os monstros. Dois monstros e uma guarda profunda brigando com a sirena ali, que é faldete. O plano? Deslocar! Deve ficar muito bonito o jogo dele. Mas é basicamente, fica no filtro com Zack Snyder no jogo dele. Falar a verdade Dá para a gente pegar um morteiro aqui agora Aí derreteu, vamos pegar esse morteiro aqui agora Ação! O que você parou meu filho? Eu mandei você atacar Ele está matando só o que? Ele não anda? Manda atacar os caras ficam olhando Mas a humanidade morreu por isso De qualquer forma eu estou tirando o último morteiro deles Talvez eu tenho que avançar Porque a infantaria eu não vou mandar nessa linha de tiro ali não A gente está derretendo Só falta esse general aí Derreta! Boa! Daqui eu vou pegar tesoura para poder usar animais mortos Porque a situação está tensa da galáctica Oh meu Deus Poderia ele pegar o portão mas eu vou direto para a Thor fina aqui Olá Belenar, lembra de mim? Lecluson, ataque! Só tem pequenos seus aerostapers Espera aí que a gente vai lutar esse fim Estou jogando com o Cone de Noctilhos Eu estou gravando Faça eles mortos! Admirador da Floresta Admirador da Floresta Se a gente vai pescar aqui e pegar um general de volta A gente vai ter que enfrentar esse cara aqui depois Estes não vão chegar aqui agora Por isso não está avançando Admirador da Floresta Hummm A minha renda vai ficar extremamente negativa Mas dá para a gente pegar certo sim É só uma pena que não dá para reanimar essa galera de fantasma aqui Ai agora está mostrando que a renda deles é... Não entendi nada agora Calma ai velho Estava mostrando que a renda deles estava baixíssima Ai agora está mostrando o certo que é 200 Não estou entendendo nada O que? Mano A construção sumiu velho Eu tinha esse negócio aqui Estava liberado para recrutar Eu recrutei dois e de um turno bom desapareceu a construção O que é que é? O NGrego é recrutador da Esperança O que é que é? O NGrego é recrutador dessa construção Como é que sumiu, velho? Agora pronta né, velho O NGrego é restless O Vampira soapsa O NGrego é só o que me faltava Ah, deixa eu mexer lá primeiro É que eu não sei o que eu vou fazer ali embaixo Tô pensativo Vamos lá, Belenar, você tá level 7? Pô, eu tô level 24, vai dar nem graça Só tem uma guarda argente aí, Jay Interessante Tá, vamos recuar um pouco aqui pra gente poder aproveitar Os tiros de canhão, né Aí a Bess Pega o mapa inteiro Tá, bicho ignorante das graças Mas pode ser mesmo Aí fica aqui Vocês fica aqui Guarda de profundezas fica aqui Aqui Atirador de conversas pode ficar aqui E você aqui E vocês aqui Noctilius Aqui O outro com os necrofex aqui Pra tirar também E meus cachorrinhos Vão ficar escondidos Aqui Dá pra encontrar eles aqui? Quase não tem árvore Mas eu boto ver que dá Acho que dá não Mas aqui dá Aí, deu Beleza, vamos lá Pode escolher o arqueiro aí Eu preciso mexer você Acabei de lembrar disso Toma ele Pode virar nesses caras aqui E mais pra cá Pra pegar o negócio de carregar Vamos parar o arqueiro aí Vamos parar de que ir Vamos lançar ela Aqui mesmo É a guarda fênix aqui, né Vamos sair em cima da guarda fênix É, só não seguir o Pra cima da guarda fênix Mas tá bom Nossa, mas foi em cima de muita gente Meu amigo Tá, pode vir pegar esse cara aqui Que o cavaleiro de beijo já chegou A águia está vindo aqui Mexeu o saco Vira na águia, gente E vai brigar O espírito Para a espada Pode pegar esse cara aqui Mais zumbizinhos Revocados Vou pra cá Cercar esses caras aqui Cachorrada Cachorrada Pra pegar esse cara aqui Vocês podem atirar Nesses arqueiros aqui Você não vai sobreviver No inferno Mas eu te Eu te reanimo depois Tá, tá, tá Aqui também tá meio difícil Pra essa Essa guarda, né Beleza, você segura aí Dá uns tiros aqui na espada dele pra ajudar Mais zumbis E cova das sombras Bem aqui Já pega esse cara aqui Sai daqui vocês Esse mesmo pode dar a gente fazendo a limpa Apenas sai Apenas sai, 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 sai Belenar, venha conversar comigo Belenar Espada de pain já voltou Vamos jogar aqui E aí Só 340 kills Só 340 kills E eu nem usei o sopro da morte As regras estão Vai derrubando Vem para o que eu to O que você gosta É o que você gosta Porque o que eu to Eu vou causar o saturation Você não vai fazer O que você gosta Eu adoro repilhar isso aqui, mas eu preciso pegar as dali deles para eles perderem o território. Agora minha renda está zero. Isso aqui é um momento inusitado de gameplay de Warhammer, tá? Quando a renda chega exatamente zero, nem mais que isso, nem menos que isso. Chegar em zero é uma coisa incrível. Não acontece sempre. Eu vou fisicamente escobar durante as batalhas. Bolão de vestido é mais 10% e liderança é mais 10%. Sabedoria... Humboldt... 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 Sabedoria? Sei lá, pode ser. Esse renomado Mestre de Feitiços não... Não, pera. O renomado conhecimento desse Mestre de Feitiços não ajudou nos sorrinhos da cidade. Talvez ele deveria ter permanecido na Torre Branca. Devontou o Belenar, o Sábio. Reserva de poderes do índice de magia mais 10 para o Exército. Reativação menos 5% para todos os feitiços. Reativação menos 5% para habilidades de runa. Ok. Fiquei triste que sumiu ali a construção do outro barco, né? Mas... cego o jogo. Acho que eu vou fazer isso aqui para reduzir a manutenção do Exército. para a gente poder recrutar mais coisas mesmo. Porque Exército a gente monta reanimando as unidades. Então não precisa focar tanto em recrutamento. No começo. E sim manter as unidades. Amentar a liderança do Exército seria bom para evitar deles fugirem, né? Com esse aqui. Vai bufar guardas profundezas também. Com baque profundo, os corpos imundos de um por um sumiram do mundo. Liderança de defesa corporal por mais 8 para guarda da tumba. Guarda da tumba. Profundezas. É o Espírito Saltador de Convés. Tá. Dá para pegar mais um desse também, velho. Só para fazer volume aí. É o Espírito Saltador de Convés. Admirador de Convés. É o Espírito Saltador de Convés. Acho que vou ter que deixar minha renda negativa mesmo para conseguir segurar aqui. Pô, estou com 6.000, né? Mas vou ter que gastar para reanimar. E minha renda já está negativa. O Talion espera! Tem que fazer um cálculo sinistro aqui para montar um exército que dê para bater nesse cara aqui, defender contra a caência aqui e não falir no próximo turno também, que é importante. Bom, isso aqui pode tirar, isso aqui pode deixar que vai dar redução de custo de construção, põe isso aqui que eu vou ter que deixar construído também para ajudar na corrupção. Eu estou morto, Raiders! Se bem que, como eu não estou montando os olhos para você ainda, poderia pegar outro morteiro para ela, né? Três morteiros atirando, já ajuda bastante nosso esquema. O Vampire das Waves, serve para a eternidade! Vem, Dock! Vem, Dock! Vamos lá! Vem, Dock! Ufa! Alguém do peito! Atende! Eles são sacbates! Colocar o cargo dela é o do... Mestre de canhões, né? Redução do tempo de recarga, não reduz a manutenção. No que ela está, reduz o custo de construção e aumenta o crescimento dos piratas. Acho que ela nem pode entrar no outro. Precisa de 5 de lealdade também para trocar de carga. Ela não tem 5 de lealdade, então... Vai ficar nesse aí mesmo. Obviamente que é meia-meia, né? Como todas as batalhas que a gente fez aqui até hoje. Vamos lá. Tá, nossa reforção vem aqui de trás. Vamos posicionar os morteiros e... Só esperar eles chegarem. Pode ficar aqui... Depois que os zampiros ocupam para o lugar, será que eles transformam todo mundo morto-vivo? Bom... Pode ser que sim. Eu acho que sim. Estão aqui! Não, não, acho que você está reciclado. Não. Certo, meninas! Não, não. Vá! 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 Entidades não podem morrer enquanto a habilidade estiver ativa. Não louco, é isso ainda. Outra vida tivesse 50%. Vem pra cá. Vem pra cá. Vá! 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 Dava jogar o atac pedro aqui já? Vá pegar certo aqui no meio de which. Vá tá passando aqui. Atenção olho no lance. lateralei Ok, ok, ok. Matamos a cavalaria deles inteira enquanto eles estão chegando por perto. Beleza! Vem para o meu dominio! Vem para o meu dominio! É basicamente a mesma unidade que a gente tem lá no começo, só que é fantasma. Que é a população do Van Geist, né? Vem para nós! 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 Acertou um morcego, morteiro Explosivo, foda-se O batalho está perdido Toda a esperança está perdido Toda a esperança está perdida Toda a esperança está perdida Vitória, é minha Faça-se em casa Você não tem direito Regue as lãs de noite Outra vitória Vou deixar esse aqui Já que a cidade principal está level 3 Pegar esse level 30 seria bom Mas até pegar o level 30 Vai se rebelar com certeza Renda gerada por todas as condições do inimigo Menos 5% da província do inimigo local Saindo aumentada de saques É muito boa Mas o contrabandista ali também Maravilhoso Acho que vou pegar o contrabandista Se existe um caminho ilícito Saiba que esse daqui escolheram o caminho oposto Ok Santuário de Azur Não vai dar para colocar muralha Mas eu duvido que eles não querem passar aqui Para pegar a cidade Neste momento Acho que eles vão querer voltar E defender a torre branca Porque é importante eles Não perder essa cidade ali, né? Vesito de ordem pública Como estamos? Ou está pior? A Velorne Está menos... 13 Já está menos 77 Ai ai, o que fazer, velho? E é o menos 3 justamente de faltar corrupção Eu podia construir outro desse aqui, né? Ai fica... Menos 20% ao todo Por presença ou falta de corrupção Sei lá Mas acho que a rebelião não vai vir muito forte não Ou ao invés de conseguir outro eu posso melhorar essa aqui, né? Que ele vai para... Ah, mas a minha renda explode depois É... Amiguinhos Como libera o rito de renda Você tem que ter 3 dessa construção de pilha de pilhagem Eu não sei qual que é o nível Tá, é o nível 1 Então você tem que ter 3 dessa aqui Em povoados... Em povoados aí para liberar o ritual, né? A gente tem 2 Que é uma aqui no cemitério E outra aqui em Lotrem, por enquanto Mas está tudo level 1, né? Porque... Não estou podendo focar em construir isso Mas isso aqui no futuro dá muito dinheiro Mas isso aqui no futuro dá muito dinheiro Hummm... Count Noctilus Reins É, acho que é só isso que eu vou poder fazer Anel de Von Zike O Van Geist tomou... O anel mágico do Arquimago Albrechtus Von Zike Antes de chutar o... 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 O Arquimago É... Que estava a bordo em águas corrompidas pelo caos O anel é um poderoso artefato mágico Que dá ao seu portador acesso a uma pequena porção da... Da escola de magia A gente vai ganhar aquela habilidade acho que de prender os caras da rede, né? Tá, além disso... 5 da... 5 de liderança da aura... Calma, isso deu tudo errado 5... Da aura de liderança do personagem mais 5, né? Cara... Estou sabendo ler, é isso Efeito da aura de liderança do personagem mais 5 Efeito da aura de liderança é mais 5 Efeito da aura de liderança é mais 5 A essência é mais 10% Aí é a magia de prender A chance de suas ações e gerar os inimigos é menos 10% Pronto Valeu direito E aí forte, beleza? É, uma magia maravilhosa para uma facção com a Foz dos Vampiros Eu estou morta, raiva! Eu estou morto, raiva! Eu estou morto, raiva! Eu tenho morto, raiva! Eu não sou morto. Eu sou morto, raiva! o Hammer. Cara, é isso, mano. Não tem como você fugir. Só aceita. Apenas aceite, Forte. Ainda bem que o Noctilus tá batendo na Lifenar, senão até ele ia vir bater em mim também, né? Todo mundo me odeia aqui do Vortex. A Patrulha vai atacar a gente. Se eu resolver o automático, eu perdi a minha guarda das profundezas, então eu não quero fazer isso. Ou talvez ela não moa, só morra a guarnição. De qualquer forma, eu vou lutar pra evitar isso. Vocês podem controlar a máquina, não importa se não fizer com isso aqui. Fica aqui. Depois eu vou voltar mais. Você vai tentar não usar porque você tá muito machucado. Ok, você pode ficar aqui. Vem pra cá. Cachorrada, vamos se esconder. Aqui é uma boa. Esconde aí. A gente vai estar ali na frente da guarnição, então... Não importa. aqui é uma boa. Mulitinho. Mulitinho. Eu vou ajudar com magia. Vem pra cá, vocês Espada de Kain Jumbis Adios Ok, isso foi me errado Annihilation 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 O trailer é essa mesma coisa, vai lançar o terceiro jogo, vai ter a campanha principal do trailer pra quem tiver só o terceiro jogo e aí lançou a campanha combinada e falou beleza, não tem mais porque jogar outro Então você vai estrear muito o mapa, você nunca jogou o Vortex De coisa tipo, você vai pensar, meu, não existe essa região aqui no Imperios Mortais, é muito difícil Porque o mapa lá não tá cortado Ele não vai dar pra perseguir não, então pega esse daqui Praticamente a patrulha inteira foi morta Só sobrou o príncipe, então deixa Só sobrou o príncipe, então deixa Aqui a gente pode pegar tesouro né, porque estamos precisando E lá vem eles que full stack que eles iam atacar a gente, isso a gente já sabia Tá, também só piqueiro, alguns elmos de prata ali, nada demais, só bombardear todo mundo e segue o jogo Pistols e católices prontos Ok Ok Grupo 1 Tá, aí vocês Pode ficar aqui Quem tá atacando é eles E aqui a gente tem um flunk protegido praticamente Aí você vem pra cá Lá Os 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 Você ir desse lado aqui A N-bone fica aqui Você pode ficar junto com esse grupo aqui Os monstros também podem ficar por aqui O resto pode fazer o que quiser da vida Realmente não importa Ixi, se o jogo perde muito menos dor, eu vou dizer que é bom porque eu vou acordar Eita preu, ela é muito de nossa É muito mordeiro Capitão, olha Vamos preparar o tiro aqui para pegar esse amos de prata Só vamos galera, todo mundo tirando nesse cara aqui Ponto velho que vocês matem antes de chegar perto Tem muita bala ai, só manda Ponto velho que uma casa É o nome É o nome É o nome Tentando aqui e com certeza mata Pelo e sangue! Estarei meu Deus! Pelo de sangue! Colourado, Bob! Mover! Outro oeste! Vamos pegar essa galera aqui Vai precisar segurar esse cara aqui para poder atirar nele É que vocês não morreram mesmo se eu persigo vocês dando tiro Não precisa Você não vai morrer também que eu boto fé Pega esse Arquimago das Sombras ali Eu vou testar Toda a esperança está perdida Sim Não existe Tempo Ja Eu ativei a habilidade Vem a arma Além de baixo Eu estive Os mortos! Os mortos dos mortos! Os mortos! O que é isso? Aconte-se, meus mortos! Os mortos! Olha o tiro de Trabuco! Cadê o cara do Trabuco? Olha o tiro de Trabuco! Esse é o meu pau de fogo! Atira, atira, atira! Atira, atira, atira! Atira, atira, atira! É, foda! Atira, atira, atira! Agora vai, hein! Muito bom! Vamos ver se é louco! É preciso que vocês persigam aí, porque... Não precisa criar uma batalha de cidade, não! Então, quantos deram? Se não tiver, tá bom! Outra coisa muito boa dos fantasminha aqui, né? Que além de ter um anti-fantaria que... O normal já tem, é que eles tem ataque mágico. Além de ser etéreo, obviamente. Então, eles tornam uma fantaria... Muito lixo! Por uma extremamente viável de ser usada até na final do jogo. Por ser etéreo e ter ataque mágico. Não tem um malas! O Rigg morreu, o Skidder matou depois... É, é, é. Tudo tem um preço, né mano? Mas o Malas é complicado. O que eu não gostava do Malas é aquele negócio de quando... O Tzarka tá extremamente ativo, né? Naquela bairra da poção. Você perder reposição em todos os exércitos. Ao invés de perder só no Malas. Se eu queria que tivesse um mod só pra perder... No exército do Malas. Agora todos os exércitos é muito ridículo, velho. 50% de reposição ainda, velho. Tá louco. Aí eu achei só de tirar tudo, né? Então você não tem essa penalidade de... De reposição. Mas é muito absurdo, velho. Tipo, isso não é jogável, tá ligado? Não tem como, ah... Eu ativei o Tzarka aqui, eu vou lutar uma batalha... Beleza, você não luta mais nenhuma depois se você perder muita gente. Porque você não vai repor nunca. Eu interpreto assim, pelo menos. Mas há reposição que não dá pra atancar, velho. Reposição... Deixa eu pegar a reposição aqui, porque... Tá tensa a situação. Vai voltar lá pra repor, ok. Agora se possível, Safra me deixa em paz. Obrigado. Vai pro cemitério de galeões, sério? Tá bom, né? Tá. Oceano de oportunidades. Conversa com diversos almirantes, capturados, trouxeram à tona. Muitas informações sobre possíveis alvos. Mas por falta de tempo a gente só pode atacar um. Vamos colher com cuidado. Qual frota será o alvo? Ahn... Pega artigos exóticos. Eu não vou conseguir atacar isso provavelmente, mas... Regeneração sobrenatural. Levantem-se meus corações. Levantem... A gente vai passar mais 10% pra todo mundo aí. Show. A mana de ataque é o Golfo Negro. Longe pra caramba. Ok. Volta a missão Lenard. 7.500 tesouros. Caraca. Bem que eu queria, mas não vai dar não. É... Tem alguma coisa que reduz a manutenção aqui? Crescimento... Tempo de construção reduzido. Atenção reduzida pra Morteiro. Rainha Bez. Boa. É isso aqui. É... O Malas é um alcoólatra, né? Tem como não. Frota Invencível. O que tira usa as magias mais sombrias para vincular sua tripulação. Garantindo que sua frota resiste ataques físicos. Ele dança mais 5 e ele vira inabalável. Porque ele já não esteja em causa da... Espada de Kane, né? Flotila. Mas também subiu de level. Coloca mais vida. Tenacidade. É melhor matar, senão vai ficar voltando até matar um de vocês. Mesmo assim, nada garante que esse pesadelo acabará. É. É bem por aí. É bem por aí. Então direto pra Torre Branca de Hoef. Encontre isso. Traga eles para a morte. Eu vou atender a outra. Não importa. O exército, o tamanho, é sempre meia-meia. Volta ao rio. Calma, Dr. Dillon. É então. 50% com espada de Kane no nosso favor ainda. Tem isso. Tem esse pequeno detalhe aí. Deixa a galera mais recuada aqui. Pior, acho que dá pra ganhar batalha só com... Com as artilharia. A gente vai precisar pisar na muralha. Vamos ver. É que depende do alcance da... Da torre deles. Calma, Noctilus! Corpo, Crane! Corpo! Carpo! Corpo, Crane! Corpo! Corpo, Crane! Eu sei quem você morreu. Corpo, Noctilus! Vamos lá Vamos dar uma munição para esse cara aqui Vamos bombardeando felizes leves até acabar a munição O que você está indo amigão? Se é só mirar e atirar Você vê, uma batalha com 50% dessa, você é louco Como que eu resolveria uma batalha dessa? Vou até mandar um zumbi lá só para trás, atrás, atrás Para o canhão Um belo tiro Rainha Bess Um belo tiro Rainha Bess Vamos lá quebrar o portão agora, inclusive Faz munição aqui, recarrega 50% claramente A estratégia da máquina é você pegar o morteiro Colocar a Rainha Bess dentro do morteiro E aí sim você atira Você manda a Rainha Bess lá dentro para brigar melee E aí tá ligado? A estratégia de ganho of the gunners Olha uma aglomeração aí na frente ali hein Gostei disso aí não Vamos resolver essa treta aí Puts, por um teco Não pegou todo mundo aqui velho Por um tequinho Opa, lá tá vindo de novo Agora tá vindo no certo hein Ai, ai, ai Lá vem Ai, 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 ai Nooo Mas foi por pouco Ai, ai tá bom Ok, ok, que foi derretido Esse que eu ganhei cheiro 21% tem que parar de bater velho Toda mágica! A derrota claramente aqui, você é louco, eu perdi ainda. 50% não tava mentindo. Se esse cara vier de novo, eu vou jogar uma cova das sombras. Hoje eu posso jogar um sopro da morte na ele, só pra ele ficar esperto. Por favor, senhor, não se mexa. Obrigado. Uau, não tirou nada. Bom, se não tem mais munição pra me fornecer, então vem pra cá. Bom tiro, só não tirou muito. Tudo, senhor! Não, pera, não é enjoado, é enojado. Seria mesmo por causa dessa coisa? Não sei. Mas eu não preciso. Eu só quero trazer alegria pro povo dele. Minha vontade está testada! Pegue-os! Pegue-os! Tem a famosa frase que não temo um homem que conhece 100x. Temo um homem que treinou um chute, 100x! Calma, Noctilus! Noctilus! Flávio que está lendo! O cara jogar um herói a vida inteira é porque o cara realmente pegou tudo, sem passar desse herói. Agora separa aqui um pelotão para descer bala e todo mundo ali na frente. Vamos indo para o meio de Lockknock Chills, porque não tem muito o que fazer aqui não. Dá para ter jogado uma coisa das sombras aqui enquanto a galera não corre. Vem aqui, venha! Ainda bem que acabou a batalha, para não ter que esperar vocês subirem na escada. Vem aqui! Ok, 666 de spoilers. 5.800 de pilhagem, mas eu vou só poupar aqui. Elmo da Discord, maravilhoso. Se Elmo da Discord, o suado é um Elmo de bronze coberto de 5 desse equilíbrio que distraem e perturba qualquer agressor. Amo da Discord, que tira 24 de defesa e está corpo a corpo dos inimigos em volta aí. Deixa eu colocar para o Van Geist esse item. Eu acho que vou fazer isso aqui ainda mais a manutenção também. Você trouxe uma armadura? Escudo de magia, você pode pegar isso aqui. E aqui, espada o tormentador. Você não pode usar espada o tormentador? Você não pode equipar mais de 300 que concedem habilidades. Justo. Então, coloca isso aqui. Se eu melhorar o porto aqui, vai aumentar ainda em 300, o que seria bom. Gasto todo o meu... todo o dinheiro, nem tanto. A pessoa precisa melhorar mesmo que a Avelorn, né? A Avelorn que o negócio está feio. Vou fazer de corrupção, que vai ajudar as províncias do lado aí também. A torre branca de Ruaif pode tirar isso aqui. A torre branca de Ruaif pode tirar isso aqui. Posso tirar a guarnição. Acho que agora é só essa a gente terminar o serviço aqui, né? Acho que ganha a lealdade do nada. Compreensível. Coloque-se! Acontece! Não vou deixar de me detá-lo. O que é isso? A fortuna! É isso! Eles não vão parar de mim! É isso! É isso. É isso. O que é isso? Não é isso. É isso. Não ia ter batalha, com certeza Na verdade ia ter sim, porque eu julguei falar que ia ser 6x6 20 Rainha Bess, eu jogo um cara de 6x6 Cara de 6x6, tô vendo aqui, calculei tudo aqui as possibilidades Me parece um 6x6 Sempre cruz! Tem arqueiro aqui, na esquerda também tem Marcos só tem 1, então vamos pela direita Minha espadachinha aqui já vai tomar 3 morteiros Só lamento amigão Nada pessoal, são apenas negócios Na verdade esse foi convidado pelo meu inimigo, então é bem pessoal Na verdade esse foi convidado pelo meu inimigo, então é bem pessoal Não foi uma beleza assim Ah isso foi, ó, isso pegou em cheio Tem 2 minhas espadachinhas? Caramba É uma cidade que eu acho muito bacana, velho Customizada, isso aqui é maravilhosa Uma das melhores dos Elves Que do Mato? Tiro de manifold Central! ... ... ... Na verdade é muito massa Tem uma defesa que a gente fez Na campanha do Belenar que é muito legal Era de uma rebelião eu acho Desculpa ai vangais, a gente não quis que tinha ficado para trás Até seja ela, vamos minar em algum arqueiro Aqui é onde mora o problema É só o rolê que a gente tem que dar para passar nesses dois At once! 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 Atenção dos poderes! Ok... Ataque pético aqui, dá certo. Vamos usar a aglomerada aqui. A ordem vem! É, amiguinhos, sai daí que a situação tá ficando... Tem estigmatica pra vocês. Muitos arqueios unidos aqui. Dá nem pra jogar onda ali que não vai alcançar. Igar Dukkeon! Flete, Atheron! Flete, Atheron! Flete, Atheron! Filatel da André! Flete, Atheron! Vou colocar vocês aqui. Estou indo! Não pariu! Sim! Estou indo! Estou indo! Plante esse espelho! Fale-se, mamãe! Fale-se! Fale-se! Estou perto! Plata, Albuquerque! Eles vão cair! Encontre! Reino e país! Encontre! 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 Estou chegando falando que é, segura ai! Encontre! 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 Estou aqui! Caldera, Bob! Encontre! 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 Capitão! Encontre! Fica frio! Encontre! É, é! É, é! Muito fogo amigo, mas... Acertou isso também! Para ordem! Como magia! Estamos perdidos! Muitas mãos! O sangue do sangue! É o seu amor da fênix agora, mas o patatinho está praticamente morto. Brudos! Nós vamos... Eu... Su... Sambalong! Capcane! Sambalong! Só falta o seu amor da fênix aqui, que é... Incorrível, né velho? O degrau é um pouquinho bugado, mas... Mas tá bom. Mãe! Incorrível! Mãe! 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 Muito bacana, é só atirar É só atirar? Por que ele não atira? Será que ele sabe atirar? Bom Futebol, admiral! Futebol, admiral! Confira, Gungam! Nós estamos mortos! A coragem nos perdeu! As leis são minhas! 5.000 de pilhagem Não se preocupe Agressor confiante Confiência é a chave para o sucesso de cooperação no campo de batalha Compris 8 horas em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar Safra é nossa E eu coloquei algumas coisas que eu peguei aqui, peraí Esses dois aqui Não sei que eu já tinha lido Possão da velocidade O líquido azul nessa pequena garrafa Abençoa aquele que o bebe quando não esteja em velocidade sobrenatural Ok Um porto level 3 aqui já de cara O que é muito bom pra gente Vai lá, pão Cair Feita A quantidade de brutalidade supernatural dos Prometeicos ressuscitados faz em Deus a brutalidade ideal de Peradonados e os Sanguinários É meu! É meu! Meu Precioso! Aqui já dá pra colocar a Guarnição, então tá de boa Tá, agora é focar todos os esforços no Eutharion, só falta aqui do vórtice, o Eutharion e a Crassia O Eutharion é o que tá mais forte A Crassia daqui a pouco provavelmente vai ser convidada por ele aí, porque ela já me odeia Mas ele é o único foco eu dei no momento aqui pra atacar Pode ser que surja um exército bretoniano que faz tempo que não aparece aqui Mas acho que eles estão ocupados com o Silon, que ainda tá vivo, eu acho Sei lá, especulação Por favor, Capitão, reporte Inclusive por falar em Dota, que me lembra MOBA, que me lembra LOL Quando é que sai a animação do LOL? Já tem data? Que eu vou assistir né velho O pessoal assistiu do Dota aí, tem amigos que jogam LOL que assistiram do Dota Então eu vou assistir do LOL pra jogar E aí Matheus, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Ok, ué, posso liberar o Torrenha Bess? Não, mas tá Compreensível tem um poder Eu vou salvar aqui E aí